Setembro Amarelo, saúde mental na pandemia, juntos pelo melhor em nós. Oi gente, eu sou o Gabi Vivan, músico e ator aqui de Erechim. Eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre a chegada de, finalmente, novos ares, novos horizontes para a nossa sociedade, que vem enfrentando e vem vencendo essa reta final de pandemia. E a gente só chegou nesse momento agora porque todos nós estávamos juntos, todos, cada um fazendo a sua parte, e é por isso que cada um de nós é importante dentro da nossa sociedade. A vida é um presente, e nós somos cercados de pessoas que nos querem ver bem, que nos amam, que gostam da gente, que se importam com a gente. E tudo que nós temos é uns aos outros, é nós por nós e por todos. E a felicidade a gente só encontra quando a gente compartilha, quando a gente compartilha sorrisos, quando a gente compartilha conversas, quando a gente compartilha sentimentos, quando a gente compartilha tristezas também. E é superando essas tristezas que a gente encontra a felicidade da vida. Então, se você vem passando por um momento difícil, ou vem se sentindo muito triste, procura alguém para conversar. Pode ser um familiar, algum amigo próximo, até mesmo a mim, ou um profissional da saúde, mas é muito importante que você converse com alguém. Muito importante. A tua vida é muito valiosa. Ela é valiosa para a tua família, ela é valiosa para os teus amigos, ela é valiosa para mim também, ela é valiosa para toda a sociedade. E eu, como artista, te recomendo que você faça alguma coisa que envolva arte. Escute uma música, pinte um quadro, leia um livro, faça qualquer coisa com arte, porque a arte cura também. E eu compus uma música que se chama Cor. E ela fala um pouquinho sobre isso. E eu te desejo, não só nesse mês, mas em todos os outros, que tu tenha muita cor na tua vida. Um beijo! O que é o amor? Se não um pedaço de ti Naquilo que sou E não sabe a cor Do mundo aquele Quem nunca amou Como vai você? Quer apoio emocional? Disque 188 Centro de Valorização da Vida O Brasil E não é muito